Na Guaíba, o comentário de Carlos Guimarães. Fala, Guimarães, bom dia! Oi, Guilherme, bom dia, bom dia a todos. Parada para a data FIFA, mas tem notícia, né? Que certamente vai ser a pauta principal aí do ganhando o jogo, que é a contratação do Ener Valencia, o Inter contratou o jogador. Está fechado, muito se discute como que o Ener Valencia vai encaixar nesse time do Internacional. Eu respondo já assim de cara, encaixa de qualquer jeito. Ele tem versatilidade para atuar em qualquer esquema. Para mim é um camisa 9. Quem está dizendo que ele não é camisa 9 é porque talvez tenha na cabeça o estereótipo de que o camisa 9 precisa ser um jogador parado. Ele é um camisa 9 que sabe jogar com outro camisa 9, ou seja, ele sai um pouquinho mais. Mas fazia isso no Fenerbahçe, inclusive. Na seleção do Equador tinha também companheiro de ataque, mas era um jogador que se mexia. Um jogador com uma estupenda média de gols na última temporada. Reforço incontestável, chega para ser titular. Então o debate fica em torno realmente do Ener Valencia porque tem a parada, né? O pessoal ainda está de folga, ainda não retomou o treinamento. A seleção brasileira joga, as outras seleções também. Elas jogam, tem vários jogadores aí envolvidos em convocações e em jogos das outras seleções. Então fica por conta aí do Ener Valencia e de quem sabe recuperar o gás, né? Recuperar o gás, o Grêmio, depois dos 3x0 contra o Flamengo, seguir para voltar e não sair desse grupo aí, que é um grupo de 5, 6 primeiros colocados. O Inter buscando recuperação. E agora com o Ener Valencia, que é a grande contratação da temporada. Para mim, mais Tuarangas, mais qualquer outro jogador. Ener Valencia, jogador de Copa do Mundo, jogador com gols em Copa do Mundo, jogador de altíssimo nível que vai jogar no Inter, que passa a integrar o grupo do Inter, Guilherme. Perfeito. Mais às 11 no nosso Ganhando Jogo, é isso, Guimarães? Exatamente. E quando a gente vai debater de que forma o Ener Valencia vai jogar e como vai ser a sua disputa com o Alemão. Brincadeira, isso não vai acontecer porque não há disputa nesse caso, tá bom? Um abraço. Valeu, Guimarães. Um abraço.